Prazer, meu nome é Carlos Ambeves. Você acha justo uma deputada ser caçada só porque encontrou um profissional de informática no frango assado? Ah, esses negócios de política eu tô com fome, entendeu? Esse negócio aí, a guerra é entre eles, entendeu? O super-herói não se envolve nessa guerra, né? É, não, não, a guerra é entre eles. O super-herói, ele salva a vida. É isso. A briga é deles. A briga é pelo dinheiro. Nós brigamos pela vida. Nós brigamos por isso. Verdade. Vai salvar a vida. Eles dizem, é Bolsonaro, é isso, não é? Não. Não é? Posso falar com você um minutinho? Hã? Posso falar com... Não? Ok. Se você é Michele Bolsonaro, eu conseguia conversar com ele, né? O que você tá achando da economia do Brasil? Ultimamente tá meio complicado, né? Jamais a gente que é trabalhador, que trabalha por conta própria, é complicado. Acaba aqui pesando no bolso. Pode ter complicado. Não, não é? 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 Eu tô fazendo uma pesquisa, meu nome é Carla Zambeves, tá? Tô fazendo uma pesquisa com a população de São Paulo. Eu quero te perguntar se você vota, mata ou transa. As opções são Tabata Amaral, Joyce Hasselman, Carla Zambelli. Pô, minha namorada aqui do lado, difícil aí, mas... É vota, mata ou transa? É, você vota em qual? Eu... na Zambelli. Obrigada, obrigada. E você mata qual? A Tabata, né? Parabéns. E você transa? Essa parte pode deixar de lado? Ok, eu vou deixar você seguir, que eu tô vendo aqui que vocês vão de família, tudo bem? Meu nome é Carla Zambeves, vocês são casados? É. Mais ou menos, namoridos. Ah, vocês estão vivendo em pecado, vierem juntos. Exatamente, exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Carla Zambeves. Prazer. Como é seu nome? Ale. Ale, eu queria te fazer uma pergunta. Você é feminista? Sim. Você não acredita nos valores da família? Acredito, mas eles têm vários tipos de família, né? O que tipo é a sua família? A minha família, moro eu, minha namorada e nossos três gatinhos. Meu nome é deputada Carla Zambeves. Tô aqui vendo com o brasileiro o que ele pensa a respeito da legalização da maconha. Ah, eu sou a favor, né? Maconheiro, você? Ah, eu parei de fumar, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu preferia tirar o cigarro e colocar a maconha. Carla Zambeves. E você tá com um bonezinho do MST? Pois é, então. Desculpa. É a vida, né? Então... Você precisa se informar, você tem o WhatsApp? Ah, tudo bem. Depois eu entro, então, nos grupos. Mata, transa ou volta? Tá certo? Tá. Janaína Pascoal, opção 1. Joyce Halseman, opção 2. Juliana Zanatta, opção 3. Terceira eu não conheço. Quem é terceira? Ah, da Tiara? Ah, sem nenhuma, sem chance, né? Não, não volta em nenhuma. Nenhuma. Não transa nenhuma? Não. Mata alguma? Não, também não, né? Deixar elas ali. Ah, que bom. Obrigada. É aliado. Você é aliado da nossa causa. Eu não vou puxar a arma pra vocês hoje, não. Ah, obrigado. Beleza? Pode seguir. Vou dar um tirinho só no seu chapéu. Ah, beleza. Falou? Boa tarde. Boa tarde. Você poderia falar comigo um segundo? Eu vi vocês ali na barraquinha de churrasco. Quero saber se você é contra o veganismo. Não entendo. Você está me chamando de espanhola? Sim. Você está me chamando de espanhola? Ué! Olha onde o Brasil foi parar. A mãe com o bebê mostrando arte. Hare Krishna é o nome, viu? O que é Hare Krishna? Energia de Deus em sânscrito. A palavra sânscrito significa energia de Deus. É cristão? É hindu. É indiano. Você acredita em Jesus? Eu mesmo, se eu não acreditasse, ele existe, né? Então não é a crença individual que faz ele existir ou não, né? Ele já existe mesmo que a pessoa não acredite nele. Você concorda? Eu concordo totalmente. Eu também. Então eu acho que eu posso ser Hare Krishna, Sérgio? Pode, claro. Qualquer um pode ser. Na verdade, o Hare Krishna não é conversionismo. Não quer tirar ninguém da religião dela e transformá-la na nossa, né? Na verdade, você pode ser cristão e praticar o Hare Krishna. Pode ser hindu, pode ser até não ter religião e praticar também. Mas eu ouvi falar que esse negócio é coisa de maconheiro. Não, no Hare Krishna a gente segue quatro princípios, que é não comer carne, peixe nem ovos, que é o primeiro. E o agro vai viver como? O agro vai viver como se não comer carne? Dá pra transformar, né? Dá pra transformar, deixar os animaizinhos em paz e a gente viver com cereais. Com licença, não sou Hare Krishna não. Com licença. Com licença. Com licença, vocês dois. Com licença. Oi, licença. Posso falar com vocês? Por quê? Um bando de petista não quer falar comigo, não quer falar a verdade, tem medo da câmera. Com licença, vocês dois. Com licença, vocês dois. Com licença. Olá, boa tarde. Posso fazer uma pergunta pra você? Meu nome é Carla Zambeves e eu estou aqui na Avenida Paulista para mostrar pra você que o brasileiro é conservador. Vem comigo. Boa tarde. Meu nome é deputada Carla Zambeves. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre os eleitores de São Paulo. Vocês já votam? Não. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 20. Então você vota? É. Então, você... Deixa eu fazer uma pergunta. Obrigada. Você fez o L? Ela fez o L. O comunismo que a gente vive nesse país, que é isso aí, resulta nisso daí. Pessoas em plena Avenida Paulista, de graça, ouvindo violoncelo. Isso é um absurdo. Isso aí está onde? Você acha que está onde? Na Noruega? Não, a gente está no Brasil. Vem comigo. Uou, ele fugiu de mim. Olá, garotas. Bom dia. Posso fazer uma entrevista com você? Meu nome é Carla Zambeves. Eu sou deputada. A gente não quer participar dele. Por quê? Vocês são de esquerda? Vocês fizeram o L. Fizeram o L. Elas fizeram o L. Licença, por favor. Gostaria de fazer uma pergunta. Vocês são contra o casamento heterossexual no Brasil? Casamento heterossexual no Brasil? Acho que não. Não é contra? Não. Parabéns. Mata, transa ou vota? Tá certo? Então as três opções são. Opção número um, Nicolas Ferreira. Opção número dois, Arthur Duval. Opção número três, Tarcísio. Nossa, pode matar todos? Não pode, tem que transar com um. Tarcísio mata, acho que é bom matar. Você mataria o Tarcísio? Eu acho que sim. O imigrante vem para o Brasil para viver na flauta. E ai? O que é a doce? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, boa tarde. Com licença. Parabéns. 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 Parabéns.